Avisse uma metralhadora assim na sua área. Câmbio! Lá vai, granada! O primeiro inimigo foi eliminado. Muito bem, rapazes. Aqui está. Certo! Estou vendo um soldado a tudo nisso. Cuidado, avistei uma metalhadora hostil. Cuidado. 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 Vamos acabar com esse banco. Estamos na frente galera. Cuidado. Eu posso te ajudar. Fiquem abaixados. Aqui está a munição! Aqui está a munição! Pode pegar a munição, cara! Aqui está a munição! 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 Pega a sua munição, olha ela aqui. Soltado no chão! Soltado no chão! Soltado no chão! Soltado no chão! Estou vendo um soldado hostil! Soltado no chão! Soltado no chão Não quero mais essa morra! Ah! 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 Estão mandando bala! Onde está a sua munição? Ah! Pega a munição! Ah! No lugar, homem perigo! Ah! Pega a munição! Não fornece! Quinta para o inimigo! E o torrido está em superação. Não fornece! Cuidado! 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 Continuem! Estamos quase lá! Câmbio! Vamos! 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 Vamos pegar a munição! Atenção! A minha vez, assistiram! Atenção! Tem gente vindo na nossa direção! Olha aqui suas balas, cara! Partindo pra cima! Aqui está a munição, cara! Vão toda a unha, não errai! Aqui estão os soldados para subir! Aqui estão os soldados para subir! Cuidado ferido! Cuidado ferido! Aqui no cabo de chão! Cuidado ferido aqui! Porra! Cuidado ferido! Cuidado ferido! Vou mostrar pra esses idiotas! Olha aqui a munição! Pega logo! Ei, cara! Toca suas balas aqui! Vem! Pega logo! Trabalho! 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 Soca! Vem! Vem! Tem munição aqui, ó! Vem! Eles estão me prendendo aqui! Vem! Ei! Estão vendo! Vem! 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 Quando stupido está prisado! Tá diminuindo! Vem! É pesticaram, pega! A professora não sempre é legal a punta, mas eu não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL